Hoje é o dia mais triste da vida Eu sou homem, mas quero chorar Pois aquela que foi minha noiva Com outro vai se casar A partir desta margaria Guarda o luto em meu coração E juro por Nossa Senhora Que jamais na vida terei ilusão Venho dizer-te adeus Nossos olhos jamais se verão Antes de ires pra igreja Me despeço com esta canção Vai que chorando me vou A rezar pela tua união Sob o véu eu pensei Que ocultas Triste pranto de tua incerteza Pois se sabes que por teu amor Mostrarei a verdade ou nobreza Meu dinheiro comprou O teu futuro Não receis o meu proceder Pois nosso diário amoroso E meu coração Só eu posso ver Só eu posso ver Venho dizer-te adeus Nossos olhos jamais se verão Antes de irem Antes de ires pra igreja Me despeço com esta canção Vai que chorando me vou A rezar pela tua união O teu coração Muito silêncio Obrigado.